Bom dia, bom dia, bom dia, gente lindas, maravilhosa. Olha, tu fica bem no meio, né? Ela fica, ó, bem no meio da passagem que a gente quer passar. Tem umas coisas ali pra fazer, que tá, ó, esse prato ali, ó, tem umas coisas pra fazer, arrumar a casa, né? É assim, vou pegar o tripé aqui, pegar o tripé, eu tenho aqui, ó, olha o meu quarto, ó, que tá bagunça, ó. Eu sempre dei, ó, eu preciso comprar uma coxa pra mim, eu não tenho uma coxa bonita, eu só tenho um lençom mesmo, não tenho uma coxa bonita. Eu vou comprar uma coxa pra mim agora no final do mês, sabe? que eu quero, é, como é que se diz? Eu quero comprar coxa pra ficar com a cama mais bonitinha, né, gente? Gente, eu tenho um produto aqui que eu tô, eu tô, eu botei aqui, já passei aqui, é um produto da Veja, entendeu? Aí eu tô esperando que, que, que tava muito sujo aqui, porque essa aqui é tampa de vidro, ó, aí eu passei o Veja, aqui, passei o Veja, e eu vou passar um pano aqui. Muito sujo, menina, todo dia é isso, todo dia é isso. Vou lavar aqueles tapetes que tá ali, sabe? Já era pra ter lavado há muito tempo, porque ele tá com mais de uma semana que tá ali, né? Ah, ele não tá sujo, ó, se eu vou lavar, eu não lavo pra guardar. Não, é caro assim, lá. Tá um calor mesmo, com esse mormaço, ó, não tem sol, muito sol, mas tá um calor infeliz. Ai, meu Deus do céu, a pior coisa é a menor pausa. Então, eu vou pôr, eu vou pôr. Vamos lá. 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 Preciso comprar aspirador de pó que é melhor do que varrer casa. Vamos lá. 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 Olha a pequenininha Barbosa É pequenininha, tá pequenininha, viu ainda, né? Tá nascendo essas aqui, ó Miniatura Tá, essa aqui é bem novinha Essas aqui, ó Bem novinha O que você quer aqui, mulher? Hum? Aqui é cidreira Pede cidreira que tá aqui nessa coisa aqui, ó Nessa parte, nessa caqueira Cidreira Tá pequenininha, foi minha filha que prantou Agora é bom botar ela no lugar maior Senão ela não cresce tanto Quieta! Tá brigando com ela Tá brigando ela Toda velha encrenqueira Tu é encrenqueira, né, mulher? Bom dia, bom dia, bom dia Gente linda maravilhosa O tempo não está tão bom Quer dizer, tá bom, tá? Tá, porque Tá fresquinho, né? Mas pra lavar roupa, pra estender A gente tá pensando que vai chover Acho que vai chover, não Gente, eu vou colocar aqui Umas roupas aqui pra lavar Lençol que tá sujo Lençol meu, lençol do meu menino Entendeu? Aí eu vou Lavar Aproveitar esse dia maravilhoso, né, gente? Mesmo assim Peraí que eu vou abrir mais aqui Tem que botar bastante sabão Sabão Aí eu vou lavar, vou estender Eu tenho o meu quarto pra arrumar Vou botar um pouquinho aqui, ó Eu faço assim Eu boto um pouquinho aqui, ó Aí Vou botar amaciante Boto aqui amaciante Pra deixar bem cheirosinha E agora eu vou Botar No médio Não sei se é médio Acho que é porque não tem muita roupa Botar no médio Acho que é porque não tem muita roupa E botar no rápido aqui 20 Tem que ser escrito aqui, ó 20 minutos Eita Tem que ligar aqui, ó Tem que ligar aqui Aqui tem que guardar isso aqui Ligar aqui Já liguei Oi, gente Eita, cadê meu óculos? O meu óculos tá Aí a gente tem coisa pra lavar Já lavei, né? Já voltei, né? Agora eu vou arrumar meu quarto Que tá sujo Cheio de poeira Vou colocar Vou colocar Arrumar o quarto do meu filho também Que tá cheio de poeira Esse quarto meu Muito quente, viu, gente? Quente demais Juntava e corta o quarto quente Vou deixar vocês aqui Deixa eu ver Eita, que bagunça Olha aqui Olha o que que tá aqui Ela fica deitada aqui Na cama Que calor, meu pai Um calor, um calor E deixa eu botar isso aqui Espera aí Que bom Tchau Alla É, eu tenho que comprar um pisozinho, não muito pequenino não, assim, ele é grandinho assim. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Eita. Amém. Menina, é muita coisa, viu? Muita coisa. É muita coisa, menina. Pra... Deixa eu ver aqui. Pra fazer, pra fazer limpeza. Muita coisa, gente. Muita coisa. Cansada, sabe? Cansada mesmo que eu tô. Pronto. Esse aqui eu já terminei, sabe? Pra enxugar, já enxugou. Agora eu vou ajeitar. Tem que ir lá no quarto do meu menino. Também fazer uma arrumação. Sujo. Não sei porque ficou tão sujo assim. Ai, Jesus. Peraí. 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 Mãe. Vamos lá. Pronto, gente, já tá arrumado, né? Já, como vocês viram, varri, passei um pano, já tá bem arrumadinho, limpei ali também a janela que tava tudo cheio de poeira, a janela lá, né? O chão também, só não essa parte aqui, porque eu sempre volto aí, eu fico tirando mais rodagem, depois eu dou uma ajeitadinha rapidinho assim, ali dou uma ajeitadinha aqui também, rapidinho. Hoje eu até faço isso. Gente linda, eu limpei, eu esqueci de fazer o vídeo, porque eu tô tão estressada aqui, gritei aqui com o meu filho aqui, já passei um pano agora tá molhado, varri, passei um pano, tirei aqui os lençóis, tirei tudo. Agora, isso aí eu não vou nem arrumar não, eu tô aqui suando, tô suando, vou deixar pra fazer depois, só isso aqui mesmo. Então, vamos lá. Tchau. Oi gente linda, eu vou fazer um tipo, um pão na frigideira, aí você faz o seguinte, eu vou precisar de um ovo, já coloquei o ovo, farinha de aveia, que tá aqui, farinha de aveia, eu uso essa daqui, eu uso a quaca, né? A aveia quaca, e você depois que você estiver preparando, tem que ser uma colher, eu vou no olho, gente, porque como eu tô filmando, só tô com uma mão só, eu vou no olhinho aqui, viu? Entendeu? Entendeu? Aqui ó, no olhinho aqui, aí o que eu vou fazer depois? Aí pode ser uma ou duas colheres. Aí, tem um ovo, né? Eu vou mexer aqui. Você pode temperar, temperar, viu? Gente, você pode temperar, é, você pode colocar, por exemplo, um, um, como é que se diz? Um orégano, né? Um queijinho, se você quiser, entendeu? Aí, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar uma pintadinha de sal, né? Depois, e colocar um, um pouco de orégano. Aqui, ó, aqui, pra ficar bom. Peraí, viu, gente? Pitadinha de sal, aqui. Agora, eu vou colocar um pouco de orégano, aqui. Peraí, ó. Aí, gente, já coloquei aqui um pouquinho de orégano, tá vendo? Agora, eu vou misturar aqui, ó. Misturar aqui bastante, já botei o sal. Já botei o sal. Agora, mistura bem bastantezinho aqui. Você pode colocar dois ovos, né? Se você tá com a fome, dois ou três ovos, ou quatro. Aí, você vai botar a quantidade certa, né? Uma colher de aveia, ou duas. E você pode também acrescentar, pra ficar um gostoso, que, assim, uma colherzinha do iogurte natural, se quiser, né? Mas, eu vou fazer assim mesmo. Agora, eu vou botar na frigideira antiaderente. Bom, gente, eu peguei a panelinha antiaderente, coloquei um pouco de manteiga aqui. Tá melado na manteiga aqui. Agora, eu vou colocar ele por cima. Então, gente, já coloquei aqui dentro. Gente, presta atenção. E, ó, tá tão pequenininho. Ó, eu devia ter colocado dois ovos. Não tem problema, não. Eu tô fazendo, porque eu vi na internet, né? E, saquinho, é muito bom, gente. Aqui, eu posso chegar, ó. Olha como é bom. Ó, ó, eu vou virar, ó. Eita, como tá lindo, maravilhoso. Tá vendo? Tá muito chique, maravilhoso. Aí, então, gente, já tá pronto. Já comi um pedaço. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Na próxima vez, eu vou colocar dois ovos. Mas, ficou muito gostoso. Botei um salzinho, né? E o orégano ficou delicioso. Você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar queijo. Entendeu? Você pode botar presunto. O que você quiser. Mas, fica muito gostoso.